A gente vive esse massacre desde que o Brasil existe e o Brasil é chamado de Brasil. Nós faz 517 anos sofrendo, lutando para ver se nós demarcássemos nossas terras. Nosso direito, o direito dos povos indígenas está se terminando. O Kelombola também que está perdendo o direito deles, grandes dos agronegócio, é o que eles querem. Temos que se unir e dizer que nós somos indígenas, dizer que somos Kelombola e nós queremos o nosso direito. Nós não podemos perder nossos direitos. Estou matando a terra, estou matando todos os bichos que existem neles e nós também. Estamos se alimentando com veneno, coisa que está matando o povo brasileiro. A sociedade também está comendo veneno, mas não está vendo. Eu não estou aqui só por causa que eu sou caidã e que vou lutar só por caidã, não. A minha obrigação é por todos. Todas as crianças que estão vindo ao nosso futuro. A gente está aqui hoje e lutando junto com os indígenas, junto com os quilombolas, para que eles também tenham direito nas terras deles, como a gente também. Porque a gente também foi tirado, viemos de muito longe, a gente foi arrancar da África, viemos para cá para o Brasil e aqui nos escravizaram. Porque na terra onde a gente morava, lá eles não eram escravos. E aqui eles ficaram escravos e a gente continua sendo escravo ainda, sabe? Porque a gente não tem direito das terras, né? E aquelas terras onde a gente mora ali, no quilombo da Silva, é no bairro das Figueiras. É uma das áreas mais caras de Porto Alegre, sabe? E eles não vão querer que nós continuemos ali. E nós já perdemos um bom pedaço das nossas terras, que já tiraram, já construíram prédio ali na nossa terra. O quilombo era bem maior e agora está reduzido em bem pouca terra. Então se essa porcaria desse marco temporal é aprovado, estão querendo dizimar os nossos povos? A mesma coisa o povo negro, que tudo que conseguiu foi com suor e discriminação. Eu acho que nós temos que acordar a sociedade, porque a sociedade ela está dormindo, ela não sabe o mal que está para acontecer. E se não existe terra indígena, não existe quilombo, não existe natureza. Então todo mundo vai se ferrar junto. Nós indígenas, nós temos uma preocupação com a nossa cultura, que nós temos que repassar para as nossas gerações. Mas nós também temos uma preocupação com a terra, porque tudo está ligado à terra. Aquilo que é por luta, que é nosso, sempre tenta tirar da gente. Tchau! 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 Obrigado.